Com notícias de Piuí, mas mudando de assunto, indo para o noticiário policial. Perdão, indo para o noticiário de infraestrutura urbana aqui da cidade. Diversas ruas em Piuí estão sendo recapiadas ou pavimentadas, como é o caso da estrada de acesso à Cruz do Monte. Com aproximadamente 400 metros de calçamento de pedra poliédrica, a obra inclui a construção de sarjetas, meio-fio e passeios. A empresa responsável por essa obra é a Azul Us Engenharia e Construção, da cidade de São Sebastião do Paraíso. Ela é a mesma empresa que também está encarregada do calçamento com pedra poliédrica da rua Marechal Teodoro, que fica no bairro São Judas Tadeu. Além desses dois locais, outras ruas passaram por pavimentação asfáltica, como a Avenida Dario de Melo. A obra incluiu também a instalação de meio-fio e na próxima etapa serão feitas sarjetas e passeios, além da instalação de bancos. Outros pontos da cidade que passaram por melhorias de infraestrutura foram a Rua dos Ipês, que fica no bairro Bela Vista, que receberá sarjetas e meio-fio, além de rede pluvial. A Rua Aria Almada e a Avenida Doutor Oswaldo Soares Machado, próximo ao cruzamento com a Rua Severo Veloso, no bairro Nova Esperança, também passaram por recapiamento asfáltico, além da construção de sarjetas. Já a Rua Floriano Peixoto, recentemente, teve parte com pavimentação asfáltica concluída com a construção de sarjetas, meio-fio e passeios. A Prefeitura de Piuí ainda aguarda a liberação de uma verba do governo federal para pavimentar mais de 300 metros lineares da Rua Floriano Peixoto, além de 300 metros lineares da Rua Antônio Goulart. Ambas essas ruas ficam no bairro Bela Vista.